Essa música é uma música muito especial, foi uma música que foi composta pelo meu parceiro Giba do pandeiro, em homenagem e eu ofereço a todos os parceiros do samba. Ela é... não, fá, fá. Fá menor. Parceiro, samba, junto com a banheira, fortalecendo a boca, Que Deus te Senhor, só pensar, Que lindo, onde eu vou enuluar, Que façamos uma quanto toda a nossa opção eicesar. Boa, bombero, vamos juntos essa fé, Seja o que Deus quiser, O que no caso a gente faz? Levanta a cabeça, guerreiro, Vocês e seus parceiros, Deixou o parça, o partido é anoto e vai. Levanta a cabeça, Você leva os passivos, deixa o passado pra trás Quanta alegria eu quero ter, você quer dar Pelo seu sonho novamente a brilhar Que felicidade a minha, você aqui novamente Eu só queria era te ver, o bebê Quanta alegria eu quero ter, você quer dar Pelo seu sonho novamente a brilhar Que felicidade a minha, você aqui novamente Eu só queria era te ver, o bebê Este é parceiro, parceiro, estamos juntos novamente Quanta alegria eu quero ter, precisamos alcançar Guerreiro, sorte não faz da luta Nós temos um apoio, o nosso sonho eternizar Oi, Deus, vamos juntos nessa terra Seja o que eu quiser, o que eu faço a gente faz Levanta a cabeça guerreiro, você leva os passivos, deixa o passado pra trás Levanta a cabeça guerreiro, você leva os passivos, deixa o passado pra trás Quanta alegria eu quero ter, você quer dar Quanta alegria eu quero ter, você quer dar Vendo seus olhos novamente a brilhar Vendo seus olhos novamente a brilhar E felicidade a minha, você aqui novamente Eu só queria era te ver, o bebê Eu só queria era te ver, o bebê Eu só queria era te ver, o bebê E aí, parceiro E aí, parceiro Muito obrigado, gente Muito obrigado, obrigado por deixar lá Deus abençoe você